Será que a pandemia pode nos ensinar alguma lição sobre como enfrentar as mudanças climáticas? A crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus mostrou, e vem mostrando, que a humanidade não é muito boa em lidar com problemas globais, especialmente aqueles com consequências a médio e longo prazo. E isso ficou ainda mais evidente no mais novo relatório sobre as mudanças climáticas. As soluções para uma crise sanitária podem ser diferentes das soluções para uma crise climática, mas os erros que levam a essas crises são muito parecidos. A Organização Mundial da Saúde começou a acompanhar mais de perto os casos do novo coronavírus no comecinho de 2020, quando a Covid ainda era tratada como uma pneumonia misteriosa em Wuhan. E a China relatou mais quatro casos de uma pneumonia. A suspeita é de que ela seja causada por um novo tipo de coronavírus. No comecinho da pandemia, quando não se sabia quase nada sobre a doença, os cientistas diziam que ainda não haviam motivos para grandes preocupações. Epidemiologistas diziam, as coisas não estão ruins agora, mas se nada for feito, elas podem piorar bastante. E vai ser bem complicado se o vírus sair de lá e a gente tiver que enfrentar o mesmo problema que eles estão enfrentando por aqui. Mas os líderes de alguns países, incluindo grandes potências como Estados Unidos e Reino Unido, resolveram subestimar o poder destruidor desse vírus. O vírus. Estão trabalhando duro. Parece que no ano, você sabe, na teoria, quando se torna um pouco calma e se torna miraculoso. Espero que isso seja verdade. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. O vírus foi subestimado e a preocupação dos epidemiologistas se concretizou. As coisas começaram a ficar bem ruins. A Itália ultrapassou a China em número de mortes pelo novo coronavírus. As imagens dos caminhões do exército levando os mortos para serem cremados em outras regiões do país chocaram o mundo. Nessa época, os cientistas também alertaram, dizendo, olha só, a gente avisou, hein? Mas veja bem, as coisas estão ruins agora, mas podem ficar muitíssimo piores se nada for feito. Se o Brasil só adotar medidas de mitigação, em que a gente restringe a circulação em alguns lugares, fecha algumas coisas, mas não adota um cenário completo, o que a gente vê pela frente aqui é um milhão de pessoas mortas, ou mais, até o final de agosto. E adivinha só, líderes de alguns países continuaram subestimando o problema. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Uma das piores pandemias da história num país governado pelo pior presidente da história. O que poderia dar errado, não é mesmo? É o caminho certo para o fracasso. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. O pior cenário projetado pelos cientistas, aquele que previa que no Brasil haveria um milhão de mortes até agosto de 2020, não se concretizou. Mas nem de longe isso significa que a gente se livrou de uma catástrofe sanitária. Parecia que o país tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 500 mil, meio milhão de vidas brasileiras perdidas. O mundo, e em especial o Brasil, errou e vem errando muito no enfrentamento à pandemia. Desculpa aí pessoal, não vou falar de mim, mas não errei nenhuma. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Olha, longe da gente ser aquelas blogueirinhas no Instagram que dizem que a pandemia veio para nos ensinar uma importante lição de vida. Acho que isso vai servir para a gente sair dessa como seres humanos mais evoluídos. Mas pode ser que, talvez, se a gente ressalta que é um grande incerto, talvez, os erros que nos levaram até essa crise sanitária possam servir de lição para o enfrentamento de outra crise ainda mais grave, a crise climática. O principal responsável pelos relatórios sobre o clima do nosso planeta é o IPCC, sigla de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O IPCC foi criado em 1988 pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente da ONU e pela Organização Meteorológica Mundial. O principal objetivo do IPCC é fazer um grande resumão de tudo o que se sabe sobre as mudanças climáticas, avaliar os impactos sociais e econômicos dessas mudanças e sugerir algumas estratégias para os líderes mundiais lidarem com esse problemão. O IPCC é formado por milhares de cientistas voluntários do mundo todo, que são divididos em três grupos. O grupo 1 busca entender como o sistema climático do nosso planeta funciona e como os humanos estão mudando esse sistema. O grupo 2 analisa os impactos socioeconômicos das mudanças climáticas e avalia possíveis soluções de adaptação a esses impactos. Já o grupo 3 procura maneiras de reduzir a emissão e também remover os gases atmosféricos que contribuem para as mudanças climáticas. Aqui é importante ressaltar que o IPCC não faz os estudos propriamente ditos. O que esses milhares de cientistas ligados ao IPCC fazem é analisar estudos científicos já feitos e publicados por outros milhares de outros cientistas independentes e resumir as informações desses estudos em um relatório. Então, meu amigo negacionista, pode tirar o chapeuzinho de alumínio. O IPCC não é uma instituição globalista financiada pelo Jorge Soros e, embora tenham siglas semelhantes, o IPCC também não tem nada a ver com o Partido Comunista da China e muito menos com o IPCC de São Paulo. Os relatórios do IPCC são, na verdade, frutos de uma grande rede de colaboração entre cientistas independentes de todos os continentes. E esses relatórios têm enorme impacto nas políticas internacionais. O IPCC gera diversos tipos de relatórios. O principal deles é chamado de Assessment Report, ou Relatório de Avaliação. Desde 1990, já foram publicados seis desses relatórios que tiveram influência em diversos encontros e acordos internacionais. Em 1992, o Rio de Janeiro sediou a primeira Convenção das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, chamada popularmente de Rio 92. Essa convenção foi motivada pelo primeiro relatório de avaliação do IPCC, lançado em 1990. O Protocolo de Quioto, assinado por 84 países em 1997, e o Acordo de Paris, assinado por 196 países em 2015, também foram motivados por relatórios do IPCC. Esses dois tratados internacionais preveem um maior controle de emissão de gases que contribuem para as mudanças climáticas. Os primeiros relatórios do IPCC lembram bastante os avisos dados pelos epidemiologistas no começo da pandemia. Nesses relatórios, os cientistas diziam, olha pessoal, as coisas ainda não estão ruins, mas se a gente não fizer nada para frear as mudanças climáticas, a situação pode ficar bem complicada. Por exemplo, o terceiro relatório, publicado em 2001, alertava que algumas mudanças, como a perda de geleiras e o aumento do nível do mar, poderiam ser irreversíveis. Esse mesmo relatório também alertava que eventos climáticos extremos, que antes eram raros, como tempestades, ondas de calor e severos períodos de estiagem, poderiam se tornar cada vez mais comuns. E aqui é bom lembrar que todo filme de fim de mundo, e grande parte das crises humanitárias, começam quando os cientistas são ignorados pelos governos. No dia 9 de agosto de 2021, o IPCC lançou o mais novo relatório de avaliação sobre as mudanças climáticas. Esse relatório tem informações levantadas pelo Grupo 1, ou seja, é um resumo de tudo que a gente sabe até o momento sobre como o clima está mudando. O relatório dos Grupos 2 e 3 sobre os impactos socioeconômicos e sobre as medidas de adaptação e redução das mudanças climáticas estão previstos para sair só em 2022. As notícias trazidas por esse relatório não são lá muito animadoras. Fudeu de vez! Em 2019, a concentração de gás carbônico na atmosfera foi maior do que qualquer outro período nos últimos 2 milhões de anos. Nem quando o nosso planeta descongelou e saiu da última era glacial, há 22 mil anos, tinha tanto gás carbônico assim na atmosfera. O problema é que agora o nosso planeta não está congelado. Pelo contrário, já está quente demais. Hoje, nosso planeta está 1,09 graus Celsius mais quente do que estava há 150 anos, durante o período pré-industrial. Desses 1,09 graus Celsius, cerca de 1,07 graus Celsius são incontestavelmente causados por ações humanas. Apenas 0,02 graus podem ser atribuídos a forças naturais, como atividades volcânicas e solar. As mudanças climáticas não vão mais chegar. Elas já chegaram. Nos últimos 1.000 anos, nunca teve tão pouco gelo no Ártico quanto tem agora. Nos últimos 120 anos, o nível do mar aumentou 20 centímetros. Só entre 2006 e 2018 foram 4 centímetros de aumento. E a gente só chegou nessa situação porque lá no começo, durante os anos de 1990, 2000 e 2010, os governantes ignoraram o que diziam os cientistas nos relatórios do IPCC. Lembra que no relatório de 2001, os cientistas alertaram que algumas mudanças no clima poderiam ser irreversíveis? De acordo com esse relatório de 2021, não importa o que a gente faça, Mesmo que a gente pare agora de emitir qualquer carbono, o gelo de montanhas e geleiras vai continuar derretendo durante décadas ou séculos. E o nível do mar vai continuar aumentando durante séculos ou mesmo milênios. E lembra que em 2001, os cientistas avisaram que os eventos climáticos extremos raros poderiam ficar mais comuns? Pois bem, eles já estão mais comuns. Aquelas ondas de calor insuportáveis que antes aconteciam uma vez a cada 50 anos, hoje são 5 vezes mais comuns. Se nada for feito e a temperatura do nosso planeta aumentar mais 3 graus, essas ondas de calor vão ficar 40 vezes mais comuns. O mesmo vale para aquelas chuvas torrenciais e tempestades que causam enormes danos. E para aqueles períodos de seca que arruinam plantações de pequenos e grandes agricultores. Hoje, elas são mais comuns que no passado. E a tendência é ficarem cada vez mais comuns. Esse novo relatório do IPCC equivale àquele segundo aviso dado pelos epidemiologistas, quando a pandemia começou a piorar. As coisas estão ruins agora, mas podem ficar muitíssimo piores. Assim como epidemiologistas, cientistas do clima também trabalham com modelos e projeções sobre como o clima vai se comportar em diferentes cenários no futuro. Atualmente, o IPCC trabalha com 5 cenários. Dois mais otimistas, que prevêem que já a partir de agora vão haver políticas de redução de emissão de gases de efeito estufa. Dois mais pessimistas, que assumem que a gente não vai fazer nada e o planeta que se dane. E um cenário intermediário. Pra você ter uma ideia, o cenário mais otimista prevê que até 2100, a temperatura do nosso planeta vai aumentar no máximo 1 grau Celsius. Já o cenário mais pessimista prevê que até 2100, nosso planeta vai ficar até 5 graus Celsius mais quente do que é hoje. As alterações climáticas são aquele tipo de problema que, quanto pior fica, pior fica. Quanto mais gás carbônico for emitido, mais difícil será remover ele da atmosfera. Por exemplo, no cenário mais otimista, os oceanos e florestas conseguiriam absorver 70% do gás carbônico emitido. Já no cenário mais pessimista, apenas 38% do gás carbônico emitido seria absorvido. A Amazônia é um bom exemplo disso. Quanto mais gás carbônico na atmosfera, maiores serão os períodos de calor e seca, que favorecem a ocorrência e propagação de incêndios. Esses incêndios liberam na atmosfera todo o gás carbônico que havia sido absorvido pelas árvores, e ainda deixam menos árvores vivas pra remover o gás carbônico da atmosfera. Aí o clima fica mais quente, mais seco, tem mais incêndios e o ciclo vai ficando cada vez pior. Mas nem tudo tá perdido, pelo menos não ainda. Os próximos relatórios do IPCC devem dar mais detalhes sobre os impactos socioeconômicos e sobre as medidas pra combater as mudanças climáticas. Enquanto esses relatórios não chegam, podemos tirar algumas lições do que aconteceu e do que tá acontecendo agora, durante a pandemia. Embora a cooperação internacional, global, não seja algo muito frequente na história humana, alguns eventos do passado e principalmente do presente mostram que nossa espécie pode ser bastante resiliente. Somos capazes de fazer grandes mudanças quando enfrentamos um inimigo em comum. Mas pra isso, os especialistas devem ser ouvidos, por nós e principalmente pelos nossos governantes. As decisões tomadas agora terão impacto profundo lá na frente. E a gente não pode subestimar os cenários pessimistas projetados pelos cientistas. O objetivo precisa sim ser audacioso, mesmo que pareça utópico à primeira vista. A vacina, principal solução pra pandemia, foi o primeiro para os países mais ricos. Mas esses países continuam em risco, devido ao surgimento de novas variantes em países mais pobres que estão sem vacina. A gente já fez aqui no Meteoro um vídeo mostrando que muito provavelmente as soluções para as mudanças climáticas vão primeiro para os ricos que podem pagar por elas. O isolamento da elite é uma receita para o desastre, seja numa pandemia ou numa crise climática. Não adianta muita coisa a Europa reflorestar todo o território europeu enquanto eles impulsionam a derrubada de florestas tropicais no Brasil, na África e na Ásia. Principalmente porque são essas florestas tropicais, presentes nos países mais pobres, as melhores em absorver gás carbônico da atmosfera. Mas é sim motivo de otimismo ver países ricos se importando com as mudanças climáticas. Talvez essa seja a maior lição que a gente pode tirar da pandemia. Não dá pra enfrentar um problema global com negacionistas no poder. Temos um débito com a natureza e com as gerações futuras. A gente precisa remover o excesso de carbono que tem na atmosfera e não lançar ainda mais. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em biologia evolutiva e ele faz um doutorado em ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan. Mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia, que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter, com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiotredBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colá-lo no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. E quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje, a gente tá vendo aí o Henrique e a Josi, que mandaram pra gente uma das mensagens mais bonitas que eu tive prazer de ler nos últimos tempos. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, Josi. Beijo pra vocês. Valeu! E aí A CIDADE NO BRASIL